E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é economia na internet banda larga, na TV a cabo e também no pacote de minutos e dados do seu celular. Eu vou te mostrar como você vai fazer para economizar muito dinheiro com essas assinaturas todas. Eu sou o Alexandre Winkler, sou educador financeiro aqui do canal Fonte na Fortuna do YouTube e também no blog fontedafortuna.com. Eu já te peço para se inscrever aqui no canal, para curtir esse vídeo, porque o meu objetivo aqui é sempre te ajudar a economizar, a ganhar mais dinheiro e a investir melhor para que você alcance a sua independência financeira o mais rápido possível. Então, vamos falar hoje de como economizar com essas assinaturas que são super caras. Bom, a primeira dica é muito óbvia, mas muito pouca gente faz. Veja se realmente você precisa desse pacote que você assinou, seja de internet, TV a cabo ou o pacote de dados do celular, porque muitas vezes a gente contrata pacotes que tem um monte de coisa, um monte de canais, um monte de gigabytes de dados, um monte de minutos e a gente não usa nem metade. Segunda dica muito importante e que menos gente ainda coloca em prática. Reserve um tempinho, ligue para a sua empresa prestadora de internet ou de celular e diga que você quer cancelar o seu plano, porque você recebeu uma proposta da empresa concorrente XYZ oferecendo um pacote melhor do que o que você tem hoje por um preço menor. E quando você fala essa palavra mágica, cancelar, você consegue abrir um diálogo e muitas vezes consegue um preço melhor do que você está pagando. E às vezes consegue até aumentar o seu pacote, consegue um pacote melhor por um preço menor. Por quê? Porque em tempos de crise, as empresas não podem se dar ao luxo de perder um cliente para a concorrência. E em último caso, se você não conseguir uma boa negociação, você simplesmente fala que vai pensar mais um pouco e deixa tudo como está. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir uma boa negociação fazendo isso. Conheço muita gente que conseguiu diminuir o valor da sua assinatura de 500 reais às vezes para 200 reais com essa estratégia de negociação. E a terceira dica é a seguinte, se você é um cliente mais antigo dessas empresas, veja se ela não está oferecendo pacotes novos melhores que os seus por preços menores, porque isso é muito comum. Essas empresas têm a mania de criar novos pacotes melhores que os antigos por preços menores e não oferecer aos seus clientes antigos. Então, quem é cliente antigo, acaba se dando mal, porque fica lá pagando, 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 mais caro por pacotes inferiores. E aí também você precisa ligar e falar, ó, eu quero atualizar o meu pacote, vocês estão oferecendo pacotes melhores para novos clientes, isso não é justo, eu vou sair da empresa se você não me oferecer as mesmas condições. E aí, com certeza você vai conseguir uma boa negociação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu peço mais uma vez que você curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, porque o meu objetivo é fazer com que você tenha uma vida financeira e também um desenvolvimento pessoal cada vez melhores. É isso aí, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal Fonte da Fortuna no YouTube. Fonte da Fortuna no YouTube.